Música 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 é a vida Obrigado. Obrigada. 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 e a way back party party é não a joke Honestamente, eu estou tão feliz de ver todos vocês aqui para celebrar porque, você sabe, esses dias, as coisas estão indo astray eu quero dizer às vezes, isso me engança de um coração quando você vê como as pessoas de hoje, o que nós fazemos é muito afortunado que atria é todo e é muito e isso me engança que eu acho que um deve ser capaz de fazer uma diferença nós não podemos continuar como isso nós não podemos continuar como isso porque é isso que, depois de death pessoas gostam de celebrar um outro é tão triste, é tão triste em meu coração e isso acontece recentemente especialmente agora que, você sabe, é um digital e é um digital e nós vemos tudo e você não precisa de ver você só vê e você tem que ter um time onde você precisa de ser seu brother-se-keeper e você está lá ignorando que nada está acontecendo e saindo de realidade e eu acho que isso tem que ser mudado e nós vamos nos ajudar a aprender que ele não se descanse porque ele não se descanse a poder nós vamos fazer é só um amor a verdade a verdade a verdade do amor porque hoje nesse dia nós vamos 's dificuldades e o mundo não se descanse porque a grande kegpação de digital e agon circles e agora nós vamos nos nós pelas os destroy themselves for nothing. I mean, you shouldn't continue like this. So I took it upon myself to, you know, do what is needful for my own people, people that are close to me, people that I know that they deserve more than whatever they are getting. We all know Nigeria. And we really need to look into being a brother's keeper. And so, yes, I just want to say that I am still here today. If I say, I'm Sisi, I'm Mommy, I'm this, I'm that today. I want to look forward because they say, we're in the industry, we're in the industry. That's the story I saw here. In fact, I met her when I was like 17, 18, in 18th, I was in secondary school. And, you know, coming into movie industry, I was nervous. I didn't really know anybody. Then, most of us said, as most of our age group, and they would gather behind me and they would say, I'm going to like them to be here. Shed them up at the, what's the, what's the hotel? Adima, shengra, blah, blah. They said a lot of things behind me. And the other we'd say, I'm feeling it for Mom. Mom. He wasn't just, I'm looking for people and sit them up at me, I'm feeling it for me, but I said, I'm feeling it for Mom. And with that knowing, a lot of people will now tell me behind me that, ah, I'm walking, bye-bye-bye. mas não tem nada Om-om-om-om-comatória para Jô Yon Diança-Yar! Dieses uma merda personalidade. Eu te quero dizer uma bênção a todos os que você assiste, porque você assiste. Eu gostaria. Jô Yon Diança aí, eu quero dizer que é verdade o que eu aprendo, quando a gente começa a aprender a aprender mais a dizer, nós dizemos que todo mundo dizemos que o gente não faz nada, o茶 ou o茶. Eu digo, porém, ela não é cantada, não é? Eu digo, porém, ela é a dizer que eu não faço isso. A gente vê que se ensinou, Eu acho que ela me lembra hoje, aqui ela vai ficar mais fácil, então ela vai ficar mais alto, ela vai ficar mais alto, ela vai ficar mais alto, ela vai ficar mais alto. Ela vai ficar mais alto e não vai ficar mais alto e não vai ficar mais alto, então eu acho que ela precisa ser mais forte. E agora você não consegue mais. Muito obrigado a você, minha darling. Obrigada por ter vindo, todos. Então, podemos fazer essa evento oficialmente? I don't know, maybe it's time for each and every one of us to say one or two things about Teよし, oh, it's just an open speech. Mas every one of us we do that, they want to, they want to! Okay, so we will do that right after refreshment and all. So, other performances will be after this. And so let's enjoy. I said, let's address that, this night is just getting started. There are a lot of wonderful people, wonderful shows. Our father in the house, our mothers in the house. E aí Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir